O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Jailson Campelo, reformou decisão monocrática ratificada pelo plenário da Corte, na qual havia declarado nulas as nomeações de 60 agentes de polícia civil, escrivães e agentes penitenciários do governo do Estado. Uma comissão representativa de aprovados em concurso público demonstrou o número expressivo de falecimentos e aposentadorias ocorridos no âmbito da parte da segurança pública. Em quantidade superior aos nomeados, isso enquadra as nomeações na ressalva da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas da educação, saúde e segurança. No entanto, Jailson manteve a decisão que declara nulos os atos que resultaram nas nomeações de outros 660 servidores e o Estado tem poucos dias para adotar as providências no sentido de exonerar servidores nomeados de forma irregular, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.